Tavalheiros, aqui é o mendigo. Estamos jogando o infernax, aqui é a parte 3. E a gente tá pronto pra se aventurar aqui dentro, que é... Vamos descobrir o nome agora. A fortaleza de Velshire. Pronto, a gente veio abrir isso aqui já, mas não explorou nada. Foi só pra gastar chave, pra eu não jogar bicha fora de algum jeito, né? Tente que eu sou esperto em acabar perdendo, mas bora lá, vamos começar aqui. Eu espero que a gente esteja preparado pra isso aqui, porque... O negócio não é brincadeira não, a música tem essa aí. Spin the sun, lava... Sumimos. Brincadeira acabou. Eu vou embora, acabou de morrer um jão ali. Vou tentar salvar ele por aí. Ah, sem como não, eu vou embora muito rápido, velho. Vem embora, rapaz. O cara foi esperto mesmo, viu? O cara morrendo, o cara pega um outro beco. Busquinha da hora. Armadilhas. Foi quase, hein? Que sacanagem. Armadilha na da direita, hein? Esqueletinho. Esse aí só tem espada, pobre diabo, mas... Armadilha na ativou ele, não deu sorte muito. É muito bonito, o bicho toma uma flechada na cara, não acontece nada, né? Ele emunha... As armadilhas do castelo, por quê? Acho que a gente vai pra esquerda. Vamos pra esquerda. O caminho aí... Vai dar ruim. Tem gente morrendo ali. Puta, vai! Dá tempo até salvou ele, né? Se eu não tivesse frescado aqui. Tô esperando ele se salvar, que é isso, gente. Ninguém se salvou se você não, né? Teve um cara aqui... Ih, moeda! Uma moedinha de ouro vai fazer falta, você vai ver. Olha lá, pra completar vintão. A gente presta atenção na arma que o bichinho tem na mão, né? Pra saber como é que vai reagir. Se ele tiver lança, fica preparado pra defender. Se ele tiver machado, fica numa distância meia dele, que ele não consegue acertar, né? Se ele tiver espada, pode chapuletar à vontade aqui. Da espada... Isso aí tem espada pegando fogo. Isso aí é um peligro. Ele vai matar o cara de uma, se não for esperto. Que defesa a gente tem? Deixa eu ver. Tem uma armadurazinha de, né? Qual o nome dessa bicha? É a puta de malha. Vou usar o escudo aqui só por garantia, mas foi... Na verdade, foi eu, meu. Tô até esperado. Queria ver se a gente morria de uma, porque eu dei que era o caso. Dá pra matar esse bicho já, né? Primeira vez que eu tava jogando esse jogo, eu não... Eu achei que não tinha como matar o chapuletando assim. Ele gabocha aí neste tipo e corria. Mas é só bater quando ele tiver com o coração aberto. Na caveira com o coração. Um rubi? Será que diabo é que ele tem aí, não? O vermelho, né? Dá pra você comportar também, né? Por um lado, por cima dele aí. E pegar o que tem ali do outro lado. Que é a chave. Mas eu vou lutar com ele, porque ele vai dar uma experiência boa. Essa magia de escudo, ela é meio safada. Ela é muito boa, mas ela é safada, porque... Ela dura uma tela. Eu não lembro se a magia de escudo do Zelda 2 é desse jeito. Se esse cara me trancar aqui, eu tô feio. Que pra mim é que durava. Assim que eu trocar de tela, ela acaba. Aí é meio chato, hein? Ih, cara, volta aí. Então morra! Eu tô te tomando porrada aí também agora já. Aê, moleque! 250. Vai se deixar dar um dinheirinho aí, hein? Pronto. O certo era vir pra cá, a minha esquerda. Pegar uma chave e vamos pra pra direita agora. Olha lá, vamos ver a magia acabando aqui. Acabou. Era, né? Tipo, uma tela é muitas vezes. Como escudo puro, né? Tipo, é excelente pra chefe, né? Viu o tanto que durou? Mas quando tem uma tela muito grande assim pra gente navegar, não é muito interessante, não. Pô, cara, você vai ficar lugar no lugar aí? Como é que eu vou pular? Esse escudinho aqui faz umas maravilhas, viu? Um bichinho aí de madeira que aguenta um... Um chibata grande. Esqueleto babaca! Olha lá, arranjou o emprego. Não é porque eu tava tirando um dos esqueletos de... Ah, não. Tirei um dos caras da espada, né? Roda lança ele é só meio chato. Um das espadinhas é só chapuleta. Olha lá, o pobre diabo chega, toma duas e morre. Ah, droga! Acompanhado do carinha do machado não é muito interessante não você caçar briga com a espadinha, né? Escutinho, rapaz. Estilo Zelda é o Zelda 2. Você começa com o escudinho aqui, né? Aguenta quase tudo. Arrocha, armadilha, porrada. Só não... é, dano físico, né? O bicho chega perto. Magia também, mas... Aí também já ia ser pedido demais. Tô esperando tomar dan-dian. Algum bichinho da espada, velho, pra, né? Tô sentindo pena deles agora, velho. Opa, esse ali é o olho vermelho. Ele é um pouquinho mais... Mais sagaz. E pronto! Chegamos no negócio aqui. Naquele modo que a gente escolheu no começo da campanha. Se você escolher aquele segundo... Acho que é o modo hardcore, né? Alguma coisa assim. Se você escolher um modo hardcore, ele tira isso. Mas pra você... É... Evitar isso aqui, né? Você vai... Tipo assim. Não vai ter isso aqui pra você salvar no meio da... Da dungeon. Mas você pode voltar. Você sai e vai e salva. Só é um trabalho a mais. Mas não muda muita dificuldade, não. Eu vou aprimorar a vida. Aguentar mais a mana com a Tec 3... Quanto é que eu te dei mana aqui? Tem 5, né? 6 vai dar pra usar esse escudo 3 vezes. Vamos pegar uma mana. Pegar a vida. Vamos pegar a vida. Porque eu acabo de fazer uma besteira. Era pra tu pegar a mana mesmo, velho. Que droga. Vamos embora. Pegar a chave. Tá vendo certo? Era vir pela esquerda primeiro pegar a chave e voltar pra cá. Vamos lá por cima. Tô sentindo um cheirinho de coisa legal ali por cima. Os olhos tem duas variações, né? Tem azul que... É meio lesadinho. Ele fica de um lado pra outro. Mas o vermelho é bem mais ativo. Olha lá. Olha lá que eu me lasquei. Agora um armadilho e um esqueleto é pra lascar. Não tem nenhuma magia de ataque. Vai ficar logando o lugar esse babaca. Era pra armadilha matar ele, cara. Como é que porra ele tem imunidade isso aí? Me lasquei por causa da armadilha. Mas aí... Baú. Baú. O que é que tem no baú? Tome. Fala em magia de ataque. É o trovão. É a tempestade. É importante ler isso. Que vai ser a magia da tempestade. Uma coisa assim. É tempestade de trovão. Cria uma poderosa tempestade de trovão. Fica esperto pra leitura. É importante. Pra não ficar rodando o jogo, velho. A gente vai ver depois o porquê. Mas o tal do seu mendigo não sabia ler e rodou um bocado. Ah. A perna. Se você é abaixado, você é quase um defilin. Deixa tu ter, viu, né? Você fica assim, ó. Contra a armadilha. Não deixa o inimigo chegar perto e ele chapuletar, não. Que ele escudo não aguenta. Mas o escudinho é muito bom. Ele... O escudinho defende isso aí, ó. Então não vamos arriscar. Porque, né? Do jeito que vem, você tem que dar um pulado. Deixa o cara chato, cara. Me limpa. Que briga aí. Bora usar uma magiazinha. Uh, velho. Deve ser um pouquinho de magia pra dar um trovão nesses erruela. A gente tem que testar a magia. Vamos testar no chefe, pelo visto. Esse cara é muito chato, velho. Chega pra perto aí. Na cima dele. A massa tivesse um pouquinho mais de alcance, né? Chega muito perto, não. Aqui eu não tenho um ponto de correr, não, velho. Aí. 11 moedas. Vem aquele moedão ali. O cara acha que vai ganhar muito dinheiro. Porque ele é tão raro. Faz uma moeda que vale 5, só. Esse jogo tem uns pulos tão chatos, cara. Acho que esse é o primeiro dos pulos chatos. Vixe. O e-trenda dos carinhos da espada aparecer. Isso aí não conta como carinho da espada, não. Porque ele tem um espada, mas ele é outro tipo de caveira. Ele é um... É um pornozinho. É um chifrodinho. O que ele tava tentando fazer ali? Ah, velho. Magia. Fazer uma magia de cura. Não, eu crio escudo. Aí morreu só de uma, né? Só de uma. Depois daquelas outras 10 mil que eu dei. Oh, yeah. Essa catinga, vocês estão sentindo esse cheiro? Esse cheiro? Esse cheiro... Essa catinga é do diabo! O próprio cão! Que diabo virá? Essas catingas são tão legalzinhas, velho. É muito bem desenhado. Vê que bicho escroto, velho. Ah, aquele buraco no imbigo lembra a minha cirurgia. Ah, desgraçado. Mas não tem simpatia aqui. Ah, droga. Puta, cara deste cão. Muito fio o bicho. Não tem nem como arranjar um nome pra ele porque... Olha o tanto de coisa que ele é. Ele tem uma garrazona gigante aí com duas mãos e... Eu vou morrer. Mas eu dei uma porrada já, então tá valido. Tome. Vai cair em cima do bicho, velho. Qual o poder do cara? Ah, tem uma poçãozinha, né? Nós vamos deixar pra próxima, caso eu morra. Poção é emergência. Humano, você recupera magia, você compra. Dinheiro da gente não tem infinito, não, então, né? Mukirana Jogos. Tome. Foi eu que morri. Não foi ele, não. Mas cadê se o Tome? Aaaah! Primeiro morto do jogo aí. Bonita, né? Bonitinho. Quero morrer aqui e tomar logo um Fatality. Peraí que este porra tá ruim na minha mão. Eu uso o escudo assim que eu tomar a primeira porrada dele, caso eu tome, né? Porque aí eu fico mais resistente e ainda recebo a cura. Bora lá, seu gordo. Ok. Uh-huh. A massa não tem alcance, véi. Chega perto pra bater, chega. Bem pertinho pra bater e tomar uma grande. O Bivy atrasou um pouco o ataque agora só para me lascar, de modo que este zero é linha. É um atalho, cara. Olha lá, o Norda manja veio para ele aí. Ele não apela. Ah, foi quase. Ah, droga. Eu ainda aguento mais um. Ele não. Toma! Sou multidota, porque... Eu estou correndo sangue. Olha lá, é chuva. Oh, me salvei! É a primeira, mas eu estou todo melado da luta. Mas olha lá, se ficar lá embaixo a tripa não cai não. O cara quer se melar com tripa de demônio, velho. E aí, ó. Essas orbezinhas são o que sela, né, ó. A porta da chave lá. O Chapuleta é salvo. Oh! Senhor do forço! Derrotamos o Mahamon. Propagador das mentiras. O cara nem boca tinha, velho. Nada a ver. Agora muito menos, hein. Chapuletada segura. Oh, yeah. Isso aí mesmo, cavalheiros. Conseguimos. Matamos o bicho. E agora, hein. Imagina que não ficou muito grande o vídeo não, mas pô, né. Já está valendo. Já vencemos um dungeon. Vou deixar cada dungeon separado em um vídeo, porque, né. Isso aí mesmo. Vamos nos aventurar ainda mais. O que a gente ganhou? Só para dar uma recapitulada rapidinho aqui. Depestade do Truvão. Oh, yeah. Ali, ó. A primeira negocinho já foi. Temos mais quatro chefes. Muito doidão, né. Com quatro dungeons foda. Quatro chefes foda. Jogo foda. Gostei bastante. Era o Zelda 2. Casta Win 2 dos sonhos que eu estava esperando para jogar. Estava com saudade. Obrigado, cavalheiros, por terem assistido a desgraça até aqui. A gente continua depois. Não sei o que a gente vai fazer não, porque eu não estou lembrado muito bem não. Só sei jogando, né. Mas próxima parte a gente vai para lá mesmo. Vocês estão entendendo, né. Isso aí. Muito obrigado. Até a próxima e... Eeeeee.